Por que você não viaja para um resort com a sua família? Você acha que o problema é o dinheiro? Você acha que o resort é caro? Bom, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você 5 motivos por que você deveria ir no resort com a sua família e por que você deveria aproveitar essa infraestrutura de lazer incluída no valor da sua hospidade. Então, bora lá começar! Para quem não sabe, para quem é novo aqui no canal saiba que um resort é um hotel com infraestrutura de lazer dentro do próprio empreendimento e eu já coloquei vários vídeos aqui no canal recomendando bons resorts para você usufruir dessa infraestrutura de lazer custando menos, custando barato custando menos do que alguns hotéis por aí tem resort all inclusive cobrando cerca de 500 reais a diária do casal Então, já estou aqui para desmistificar que dinheiro não é o principal motivo Então, eu vou agora falar 5 motivos por que você deveria escolher um resort na sua próxima viagem O primeiro motivo é esse que eu estou introduzindo para você Você acha que você não deveria pesquisar um resort para ir porque você não tem dinheiro para fazer essa viagem Então, você nem se importa em procurar um resort para você ir naquela cidade, naquela região porque você acredita que você não terá dinheiro para pagar Saiba que todos os resorts, na verdade, todas as hospedagens, todos os hotéis eles possuem tarifas promocionais, eles possuem campanhas de incentivo em que eles oferecem valores bem baixos e diferenciados para os seus hóspedes novos para pessoas que não estão acostumadas a frequentar e experimentar Então, se você... o principal motivo que você não vai para um resort é por conta realmente do preço eu vou recomendar que você se inscrever na newsletter ou seja, no e-mail de notícias do resort que você gostaria de conhecer e que assim você vai ser avisado rapidamente quando tarifas profissionais forem divulgadas É importante ressaltar que as tarifas promocionais, elas acabam muito rápido e elas são poucas, que é com o intuito de chamar pessoas que ainda não conhecem o hotel porque a maioria das pessoas que já conhecem sabem que vale a pena uma tarifa maior Então, o primeiro motivo é esse você achar que você não pode pagar por um resort Sim, você pode Ele, às vezes, é até mais barato do que um hotel bem localizado na região O segundo motivo de você não escolher um resort é porque você acha que é um lugar só para dormir Você quer uma hospedagem só para dormir, só para passar uma noite E você abre mão de um conforto e muitas vezes de um quarto bom, um quarto amplo Um lugar seguro para andar porque você acha que um hotel é só um lugar para dormir E você deveria passar a considerar a sua hospedagem também como uma atração da sua viagem Um resort pode ser considerado também um destino em si Muita gente viaja para determinado lugar só para passar uns dias em um determinado resort Então, por mais que você esteja visitando uma cidade e que você não vai passar o dia inteiro no resort A pessoa só não vai ficar no resort, tem muitos resorts Que é só de café da manhã, é um hotel com infraestrutura de lazer Então, você para com esse pensamento, por favor, de que um hotel é só um lugar para dormir Ele pode ser muito mais do que isso Um hotel pode ser parte da sua viagem, pode ser parte do atrativo da sua viagem Pode te oferecer atividades já no custo da sua viagem sem precisar pagar mais por isso O terceiro motivo de escolher um resort para você se hospedar durante a sua viagem É que todos os resorts oferecem bons restaurantes Ou seja, depois de um dia longo de passeio Se você não quiser sair para comer alguma coisa E a maioria deles, a comida não é cara Porque muita gente permanece no resort para comer Então, diferente de muitos hotéis conhecidos Muita gente fala, né? A comida de hotel é cara Porque a maioria das pessoas que estão naquele hotel não estão lá para comer também Diferente do resort A comida normalmente não é mais cara do que os restaurantes locais Porque muita gente está lá no resort também para experimentar da culinária Então, tem muita variedade e tem muita oferta Porque também tem muita demanda Então, saiba que um dos motivos que você deveria escolher o resort É saber que no final do dia, depois de um grande passeio Você pode jantar no seu hotel e ir caminhando tranquilamente para o quarto Sem precisar de transporte e de demandar muito tempo Até encontrar aí o aconchego da sua acomodação Para descansar para o novo dia de férias O quarto motivo que você deveria escolher um resort É que resortes têm entretenimento noturno Em especial, quando você viaja para cidades que você não conhece Desconhecidas ou até com pouca segurança Saber que você, no seu resort, tem algum entretenimento noturno Como um bar, como uma música ao vivo Como algumas vezes um espetáculo É muito bom e muitos resorts têm Então, se você gosta de entretenimento noturno Verifique se o resort que você escolheu tem alguma atração à noite Normalmente é o lobby bar, é o salão de jogos É uma atração, um show de música ao vivo Ou até um karaokê, um DJ, um bingo Alguma coisa do tipo Então, saiba que mais um motivo É que você pode ficar à noite Fazendo alguma coisa segura dentro do hotel que você escolheu Quinto e último motivo, não menos importante Pelo contrário, eu considero esse o motivo determinante Porque eu, desde criança, viajei para resort com os meus pais É a segurança que o resort oferece Resorts é uma acomodação para famílias, para pessoas, para viajantes Que valoriza a segurança privada Os resorts, mesmo aqueles que oferecem praia Que oferecem lago, rio, campo Eles possuem segurança privada para os hóspedes Dentro da área comum e até nas proximidades Eles colocam segurança e inibem realmente as ações de pequenos furtos Nas proximidades daqueles resorts Então, eu sempre me sinto muito seguro para andar com o meu filho E até com os meus avós mais velhos Quando eu viajei com eles Foi a opção que a gente escolheu, foi de resort Porque uma pessoa idosa Ficar numa área comum Ou ficar num restaurante Ou ficar na praia É sozinho É num lugar que você não se sente seguro, né? Você fica bem preocupado E isso não acontece num resort Então, a viagem, né? As últimas viagens dos meus avós Dos meus socos mais velhos Foi pra resort exatamente porque a gente sabia Que a gente ia encontrar um ambiente seguro Pra usufruir com eles Com essas pessoas que a gente ama tanto Bom, eu espero que esses cinco motivos Tenham incentivado você a escolher um resort Na sua próxima viagem Se você foi convencido Se você gostou desses motivos Clica aqui em gostei E se inscreva no canal E ativa as notificações Pra você ser avisado Quando próximos vídeos Sobre resenhas de resort Dicas Orientações Como viajar mais e melhor Boas tarifas Forem publicados aqui nesse canal E eu te espero no próximo vídeo Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho